E a gente começa o programa com a nossa homenagem ao Dia das Mães. E vamos bater um papo, conhecer o lado materno da empresária executiva Carla Morgana de Nardim. A Carla nos recebeu no seu sítio, juntamente com Ranieri, seus filhos e amigos, numa tarde especial para apresentar todo esse ambiente. E, claro, um bate-papo mais que interessante. Você vai ver também, para comprovar tudo isso que a gente falou, da grande mãe, que é a Carla, o depoimento do marido, Ranieri Pinto, e dos filhos. Veja só a matéria. Ser mãe é mais que uma consequência da genética feminina e da natureza humana. Ser mãe é doação, perdão, educação e valores para uma vida inteira. Um exemplo a ser seguido pelos filhos no futuro. E um desses exemplos é da Carla Morgana, que hoje representa todas as mulheres piauiense, na nossa homenagem do Insight V pelo Dia das Mães. A Carla Morgana tem dois lindos filhos, é uma mulher empreendedora, que trabalha, mas que está sempre presente. Carla, dizem que a maternidade transforma as mulheres. Como é que foi essa sua transformação com dois filhos? Em tudo, para melhor, sem dúvida. Depois que a gente é mãe, a gente se transforma para melhor, mais humana, mais amiga, mais presente. Mais filha também, né? Porque a gente só consegue realmente sentir o que nossos pais sentiram depois que a gente também é mãe. Dizem que o amor de mãe é igual para todos os filhos. Tem essa diferença, Carla, ou não? Não, eu amo meus dois filhos iguais e acho que eu estive na hora certa. Morgana, eu fui mãe aos 20 anos, muito jovem. Ainda era estudante, já trabalhava, mas encarei numa boa. Eu acho que fui um pouco mais rígida, um pouco mais autoritária. O Armindo já veio em outra fase, né? Uma fase eu mais tranquila, mais família, mais caseira. Acho que eu tive um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação, mas o amor pelos dois é igual, infinito. E você, como executiva, como é que você distribui o seu tempo entre trabalho, viagens e o dia a dia de qualquer mãe, acompanhando o filho nas escolas, no shopping, no lazer, essa coisa? É super corrido, mas a gente preza muito a família. Eu, ano passado, o Armindo esteve muito doente, eu realmente me ausentei da empresa durante oito meses. Foi um momento de transição para mim, fiquei muito em dúvida sobre a minha presença junto a eles. Aí foi preciso eu parar, refletir, e aí esse ano eu estou de volta, consigo conciliar muito bem meu tempo, consigo almoçar em casa todos os dias, que eu acho fundamental. E lógico, eu viajo a trabalho, mas priorizo muito os finais de semana, estar aqui com o Ranieri e com as crianças. Sempre. A minha prioridade é estar os finais de semana com eles, sempre, em casa integral. Isso é importante dizer, porque apesar das viagens, de certa forma, estar ausente, tem que estar presente de alguma forma. Como é que isso acontece, Carla? Telefonemos direto, sabendo como foi o desempenho na escola. Isso é importante até para a formação deles. Ah, com certeza. Telefone hoje é um meio rápido e você consegue ter notícia de tudo. E se eu atualizar, isso é muito bom. Eu tenho uma equipe também que me ajuda muito. Sem eles seriam praticamente impossíveis. E lógico, a Morgana, por já ser uma pré-adolescente, estar com 14 anos, numa fase maravilhosa, me ajuda muito com a Armindo. Ela é muito carinhosa, ela é muito atenciosa. Não que eu queira transferir nada de responsabilidade para ela, porque a fase dela é outra. Eu sou a mãe, eu sou a responsável. Mas ela é uma irmã maravilhosa, super dedicada, presente. E quando eu viajo, ela se acha um pouco dona da casa, ela tem um jeitinho especial de agir e realmente ela dá conta do recado. E os valores dos pais influenciam realmente na psicologia, no comportamento dos filhos? Muito. Eu sou muito apegada ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu moro longe. Sou a filha aqui em Teresina, sou a única filha que moro fora. Aqui em Teresina praticamente somos nós quatro, eu, o Rani e as crianças. Mas todos os momentos que a gente tem livre, pega os filhos, visita a minha mãe, visita os pais do Ranieri em Fortaleza também, que também é próximo. A gente faz questão de manter esse elo sempre próximo. E lógico, é dos pais que a gente adquire o caráter, os valores, os ensinamentos, né? Os ensinamentos bons. Os ruins a gente quebra a cara, aprende, levanta e continua adiante. Eu acompanho tudo. Eu acompanho no colégio, eu acompanho nas atividades extracurriculares. As viagens são sempre comigo. Às vezes eu nem sempre consigo conciliar com o Ranieri, porque devido a ele fazer eventos, no momento onde as crianças estão de férias, que geralmente é janeiro, dezembro, são os momentos que ele sempre está com pré-carnaval, pré-reveillon, são momentos difíceis para ele. Mas eu não vejo como dificuldade, eu vejo como uma oportunidade, eu com as crianças. E eu viajo para a programação com ele. Cinema, teatro, shopping, parques. Eu curto, vou porque curto muito. Priorizei agora o final de ano, só nós quatro, na Disney, e foi uma programação totalmente dedicada ao Armindo. A gente foi, passeou, curtiu os parques, foi super cansativo. E para priorizar a Morgana, a gente optou Nova York, porque ela já está maior, queria conhecer alguns museus, alguns lugares interessantes. E vocês, adultos, também acabam se divertindo nesse pacote. Muito! E estar com as crianças, com certeza, sem dúvida, é uma melhor programação. Em qualquer lugar que seja, o mais simples que seja, estando com eles, tudo é maravilhoso. Carla, e como você se definiria como filha e como mãe? Mudou a sua concepção de maternidade após ter filho, ter essa responsabilidade, como mãe também? Muito! Eu fui uma filha muito danada. Eu fui a filha que mais dei trabalho para minha mãe. E eu tinha a sensação que eu tinha que ser revolucionária, que eu tinha que conquistar o mundo. E quando eu tive a Morgana, eu comecei a ver que as coisas eram diferentes. E para a Morgana, eu agi diferente, com muita liberdade. Eu converso muito com a Morgana. A Morgana não tem segredos comigo, eu sou uma mãe aberta. Nem por isso eu deixo de impor os limites. E ela entende e questiona como uma boa adolescente. Mas ela realmente, depois de uma boa reflexão, vem, conversa. E eu acho importantíssimo o diálogo, o beijo, o abraço, o carinho. Eu digo que amo para os meus filhos todo o tempo, não tenho vergonha de dizer. Praticamente, a gente dedicou esse espaço aqui para as crianças. Inicialmente, eu queria uma casa de praia, que eu amo pegar sol, gosto muito de praia. Porque dá para ter uma boa integração com eles. Muito. E a gente optou aqui por quê? Porque é muito próximo, porque a gente tem oportunidade de curtir mais, todos os finais de semana. E eu pensei, como eles têm uma diferença de idade muito grande, a Morgana tem 14 e o Armindo 4, é um local que eu posso agregar tudo. O Armindo vem aqui e ama, ele anda a cavalo, ele brinca com os cachorros. E a Morgana vem com os coleguinhas, e eu tenho a oportunidade de estar próximo das colegas dela, ouvir o que elas estão conversando, curtir cada momento. Isso é importante, no caso, mãe de adolescente, já saber quais são as companhias dos filhos. Com certeza. E trazer sempre para perto, né? Sempre o melhor caminho é um bom diálogo, uma boa conversa, um bom conselho. E, lógico, a presença do dia a dia, que essa é indispensável. Planejamento familiar é uma tendência entre as mulheres modernas nesses tempos no Brasil. E é por isso que a Carla teve dois, justamente para educá-los melhor. Isso é que é importante, não é, Carla? É, além de educar melhor, você tem a oportunidade de poder acompanhar mais próximo, poder dar um carinho diferenciado. E, lógico, os custos hoje também são muito importantes, né? Você tendo menos filhos, você tem a oportunidade de muitos mais benefícios para eles. Educar-los melhor, escola é caro, saúde, tudo isso, né? Com certeza. Além do lazer, que é muito importante e é muito caro, né, Rivanildo? Tendo menos filhos, você tem mais oportunidade de viajar mais, poder conhecer mais lugares e estar cada vez mais próximo. Você é formada em arquitetura, é empresária, teve que abdicar essa parte. Você escolheria ou interferia na profissão dos seus filhos? Jamais. Eu quero que eles escolham aquilo que realmente os façam felizes e o que possa realizá-los profissionalmente. Seja o que for, eu vou estar aqui como mãe, como empreendedora para apoiá-los. Compreensão e perdão são qualidades mais femininas, não é, Carla? Eu sou uma pessoa, Rivanildo, que não guardo rancor de nada. Eu acho que a gente sempre tem que estar virando a página. O Ranieri trouxe uma coisa muito boa para mim, que é a religiosidade. Nós frequentamos a igreja, somos super católicos, as crianças vão também. E o Rani, por ele ser mais tranquilo, mais calmo, eu considero ele um porto seguro para mim. E você falou em relação a ser mãe, eu me considero, já para o Ranieri, uma pessoa, como eu sou muito ativa, muito determinada, para mim tudo é muito rápido, muito prático, tudo tem que ser resolvido. Você está passando na consultora também. Com certeza, então acho que a gente tem uma boa parceria num casamento aí, que já está há cinco anos, nós fizemos cinco anos de casado. Você está lembrado agora, próximo dia das mães. Nesse momento, exatamente. Então, para a gente é uma alegria, eu me considero realizada em todos os sentidos, profissionalmente, com a família, principalmente no que diz respeito aos meus filhos, ao meu marido, eu posso dizer que eu sou abençoada, não posso pedir mais nada, porque tudo que eu tenho, tudo que eu desejo, que eu almejo de melhor. Já que falamos em religiosidade, a fé é um item imprescindível para os pais repassarem para os filhos, porque isso diz respeito aos conceitos do que é bom, do que é ruim, do pecado ou não, não é, Carla? E vocês, por exemplo, que são católicos, até construíram essa capela no sítio, que bacana, hein? É verdade. Eu acho que a religiosidade, como você bem falou, independente de qual seja a sua religião, é a base para você como ser humano de tudo, para você ser um pouco mais humano, para que você lembre que você sempre tem que estar com os pés no chão, e que, lógico, compartilhar ainda é um ato mais para quem doa do que para quem recebe. E esse caminho da fé, do que é bom, do que é ruim, para separar essa coisa, é importante. A religiosidade passa por isso, né, Carla? No papel de mãe, de pai, é importante indicar esse caminho para os filhos. Eu acho que é um dos principais caminhos a você ensinar para os seus filhos, mas nem sempre ele é tão lembrado, né, Rivanildo? Às vezes a gente acaba dando prioridades e valores a outras coisas e acaba esquecendo o fundamental que, no meu ponto de vista, é o alicerce de tudo. E aí E aí E aí